Hum, eu não sei se isso aqui tá tão bom assim ou a gente que tá faminto. Não, tá maravilhoso mesmo. De qualquer forma, esse manjar foi a única coisa boa que aconteceu no meu dia hoje. Sério, Edu? Sério. Já que em Nova Aliança eu continuo não encontrando um lugar definitivo pra viver com meu filho. Até por isso que eu vim aqui pra Ouro Preto, pra ver se eu consegui um lugar, né? E aí, nada? Nada. Mas e você? Tá fazendo o que aqui em Ouro Preto? Hum, vim resolver um caso de um pai safado que tava fugindo da responsabilidade de pagar a pensão pro filho. Imagina, o coitado passando fome. Bom, pelo teu jeito eu já vi que você conseguiu resolver esse problema. Meus parabéns. Não, obrigada. Puxa, Edu. Você veio pra cá pra resolver sua vida, se casar, construir uma família e tá numa situação dessas, né? É. Você tá pensando em ir embora daqui? Não, não. Eu ainda acho que o Felipe pode ser bem mais feliz numa cidade como Nova Aliança. E eu também. Quem sabe? Papainha! Pai! Ah, Maria, eu ia mesmo mandar te chamar. O Nélio disse que você despediu ele. Despedi, papai. Despedi, sim. O quê? Esse peão abusado. Ele faltou respeito comigo. Faltou respeito com você? Como? Ah, é ótimo. Obrigada, viu? Ah, eu consegui que o hotel secasse a minha roupa. Eu vou chamar um táxi pra rodoviária. Desiste da rodoviária. Você não vai conseguir ônibus a essa hora da noite? Muito bem, Edu. Eu vou tentar. Se eu não conseguir paciência, eu fico lá até amanhecer. Bom, espero que todos os bancos não estejam lotados, como os hotéis, né? Não tem cabimento você passar a noite na rodoviária. Edu. Olha, você vai passar a noite aqui, tá? Você se acomoda na cama, eu me ajeito no chão. No chão do banheiro, se você preferir. Mas daqui você não sai. Não, não, não. Eu não vou passar a noite aqui de jeito nenhum. Edu, em hipótese alguma, tira isso da sua cabeça, tá? Meu Deus, como é que uma pessoa pode ser tão radical, tão cabeçadora? Não é radicalismo, é cuidado. Comigo e com você, Zé. Você não percebe? Olha, tudo bem que você queira uma certa distância depois de tudo que aconteceu, mas tem situações como essa, de emergência, em que é preciso ser mais flexível, dar uma trégua, meu Deus. Edu, não adianta você gastar o seu latim, que eu não vou mudar meu jeito de pensar. É, eu vou me trocar e vou pra rodoviária, se... Não, tudo bem. E depois que você for embora, novamente a gente vai fingir que não somos amigos e as coisas vão continuar do teu jeito, eu suponho. Que jeito? Que jeito? A gente se evitando de encontrar, fugindo um do outro na rua, no ônibus, na universidade, evitando olhar um no olho do outro, evitando admitir que a gente está sentindo uma bruta falta um do outro. O que cada um de nós dois quer? Não sei se o acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O meu caminho com o seu Eu nem queria mais sofrer A agonia da paixão Nem tinha mais o que esquecer Mas foi te encontrar E o futuro Chegou como um pressentimento Meus olhos brilharam Por que que você fez isso, Edu? Não sei, não sei Tem coisas na vida que não tem explicação Eu... Ai, Edu Eu senti uma vontade enorme de beijar você E não consegui me controlar Foi isso